Não! Vamos! Não! Não, não, não! Onde está o piranho? Onde está o piranho? Sai a ter me ca... Não! Não! Não, não, não! Procuram bem-sí. Agora, peste. Atenção, para o tráfego. Tô dando transporte até vocês. Todos os prisioneiros, esperem... Preciso de reforços na Praça Norte, já! Aqui é a Bravo-7-1 a cegas. Alguém copia? Ghost-7-1 aqui. Você está ouvindo? Merda! Onde é que você está, Ghost? Souto, é o Ghost. Está ouvindo? Johnny? Johnny, está ouvindo? Sim. Achei que você já era. Comandante Graves. 2-0, segurem essa área, tá? Se o Ghost, o sogro ou o Hassan estão aqui, eles não podem fugir. Ok. Dois, ao trabalho. Entendido. Sim, senhor. 2-0, está comendo? Comendo, senhor. Toma, chucat. Toma, chucat. Qual é a diferença? Vida ou morte? Estanca o sangramento, não perde mais sangue. Valeu pela dica. Vamos lá, por aqui. Onde você está? Tem uma igreja. Eu vou chegar nela. Me encontra lá. Você vai ter que improvisar agora. Vai, coloca ele junto de Luz Amor. O Graves e os Shadows estão fazendo uma chacina. Procurando o Hassan. O Hassan e a gente. O que é que é isso? O que é isso? Estas calles são nossas. Estas calles são nossas. Eu não estou gostando nada disso, cara. Não é certo. Comissão não. Nós não exigimos elas. E agente Dita? Quem está no comando aqui? Quem manda é quem paga a gente, como sempre. Agora. Puta merda. Tem uns policiais corruptos na outra esquina. Vamos lá que eu quero ter uma palavrinha com eles. Não deu. Tá trancada. Procura suprimentos pra improvisar ferramentas. Bem-vindo à vida real, parceiro. Puta merda. Que que tem aí? Muito sangue. Cuidado aí. Não tem ninguém do seu lado nesse lugar. Coitado. Achei uma corda. É um começo. Procura mais. Peguei uma pá de ventilador. Amarra a corda na pá e tenta roubar uma porta. Parece que você já fez isso antes. São anos de prática. São anos de prática. que a gente vai para a roda, por que a gente vai fazer isso antes? Conseguiu entrar? Não! Não. Não. Com certeza que você não vai fazer isso antes, é preciso focar. Então, se torna não vai fazer isso antes, não, não deve. Que tu é que tu és. Mãe! Que te coman as malditas de Onas. Por aqui, meu amigo. Te lo sufrigo. Por favor. No, no. Pega o moleque, leve ele embora daqui. Vamos, anda, vem comigo, quietinho, anda. Adivinha só o que tem aqui. Mira, temos mais policia. Policiais com cartel, mostra pra eles como se lida com o corrupto. Pode deixar, senhor. Esse nome os matará por isto. Não, 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 esse nome é do bueno agora. Eles cortará a maldita cabeça. Cala essa boca. Não mais falar. Olha, isso vai parecer muito familiar pra você, amigo. Queima. Hijo de puta! Te vou lhe adar em toda sua puta madre! Leve eles daqui. Bota eles junto com todo o resto. Pode deixar, comandante. Esses traficantes são os chefes aqui. O povo faz qualquer coisa por eles. Então abram o olho. Se o Hassan tá aqui, eu quero ele fora de cena! Cuidado com os britânicos. Peguem eles vivos ou mortos. Mas vocês sabem quando eu prefiro. Que copiado. Caralho, que merda! E aí? Está me diferente. Tá, comandante. Só não, não. E aí? E aí? Achei uma lanterna, bem pertinho do... antigo dono. Boa, mas toma cuidado. É útil, mas a luz pode chamar a atenção. Uff. Qual a situação? Os mercenários estão matando todo mundo. Crime de guerra. Isso me dá vontade de cometer uns crimes também. Tirania. Não vai durar. Acha que vão liberar pra gente ir atrás desses caras? Não vão liberar nada, Johnny. É só a gente agora. E o Alejandro? Dá pra confiar no Alejandro, mas o Grave está com ele, se ele ainda estiver vivo. Depois dessa merda, o Alejandro não vai confiar na gente. É esperar pra ver. Começa confiando em você mesmo, que já tá bom. Falou tudo, Tenente. Quero ser que nem você quando eu crescer. Queira ser melhor que eu, Johnny. Talvez eu já seja. Agora é sua chance de provar. Acha que eu vou viver tanto? Talvez não. Tá que pariu. É o cachorro dentro do quarto. Sem visual. Indo pra segurar. Limpo aqui. Limpo aqui. Vamos lá fora Tudo isso Vamos lá fora Vamos lá fora Vamos lá fora Abre alguma coisa? Nada aqui Com piada Eu vou checar isso O que foi isso? O que é isso aqui? Eu vou viver tanto? Talvez não Puta que pariu O que está acontecendo lá em cima? Eu vou dar uma olhada É o cachorro dentro do quarto Não estou vendo nada Eu vou dar um tempo aqui por precaução Você viu o cachorro preso? Sim Se ele latir, sai daí Não deixe eles acharem você Falou tudo, Tenente Por que o cavalo estava no orelhão? Por que? Pra passar um trote Que merda, hein? Eu vou dar uma olhada Eu vou dar uma olhada Qual é a situação? Tô na rua Um beco Vai abaixado pelos cantos Copiado Eles podem te condecorar por isso Uma medalha? Coisa grande Coisa grande Eles mortos são minhas medalhas Você falou que queria vencer Parabéns Você é um vencedor Ah, mas vai se foder Modos mectares Desculpa Eu vou tentar de novo Foda-se, senhor Bem melhor Um beco A igreja fica no norte da cidade. Vou ficar lá em cima da torre da igreja. Dá um jeito de chegar lá. Talvez se sobreviva. Eu não resisto, compreende? Escúchame, cabrón. Estás cometendo um erro muito, muito grande. Vocês gostam de traficantes? Isto é território de nas ilhas. Gostam da grana? Ter dinheiro, homem? Por favor! O Grave está juntando policiais. É o juiz, o júri e o executor agora. Eu recebi. Só pode ir lá se eles começarem. Será que a gente já tá morto com a gente? Eu prefiro não bater de frente. Não é a ideia. A gente devia acalmar a situação com eles, antes que acabe todo mundo morto. Tá bom, hein, meu cara? Eu não tô com risco, mas eu também não sou. Tem movimento aí? Aqui tá tudo que é. Nem sinal dos traficantes. Não são eles que me preocupam, também. Tá defendendo o diametro? Não tô preocupado. Preocupação é diferente de mim. É uma perda? Não é não. Não é a mesma coisa nem a mal. Deixa eu te falar. Não é necessário segurar aí na porta mesmo. Tá me dizendo que quando você joga a questão com a cara de chaveira, você não treme nem com isso. Você tem razão. Você não vai se ver nesse lugar. Você já vai na moda. Rafa! Serve como distração. Rafa! 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 Vamos lá. Rafa! Rafa! A toeira. Qualquer coisa ajuda agora. Pode ser bem útil como um gatilho. Para ativar alguma coisa. Exatamente, Johnny. Não é grande coisa, mas vai servir. Com status? Nada aqui. Certo. Joguei uma garrafa. Funciona. Espera. Lost, você perdeu uma faca? Várias. Achei uma aqui. Alguns dos Shadows mortos são trabalho meu. Você veio por aqui? No meu caminho até a igreja. E você me deixou? Eu costumo trabalhar sozinho. Isso é que é trabalho em equipe. Só anda logo e vem pra igreja. Só tô tentando te ajudar. Espera aí. Espera aí. Espera aí. E aí? Eu... E aí? E aí? O que foi isso? Quem procura, acha. O que você achou? Pólvora. Boa. Isso vai ficar interessante. Isso. Tenente, falando em jogador com Shadows? Tô gostando, continua. Improvisei uma mina aqui. Agora mexeu com meu coração. Você tem um coração? Um bem gelado. Tchau. 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 Vamos lá. Achei produtos químicos. Usa junto com cera que você vai fazer uma bomba de fumaça. Uma distração bem tóxica. Boa. Gostei. E eles vão odiar. Senhor, tem comunicação? Dá a escuta. Notícias? Tudo. Copiado. Olho aberto. Vamos lá. Oh, beleza. 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 Vou. Beleza. 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 Boa, caralho. Achei um pouco de cera, tenente. Pode vir a ser útil. Entendido, fica ligado. Entendido, fica ligado. Tem como escartei? Você? Seguro. Não tenho nada. Dá pra usar isso. Ah, caralho. Ainda tem função? Tô quase sem eleão. Tô com o fogo! Mexam! Will, se protege! Olhem tudo, achem eles Onde eles estão? Eles fugiram Eles devem estar perto Dispare, mas cuida em tudo Tom, procura ali Eu vou procurar ali Confiado Como? Está me ouvindo? Estou aqui Está por perto? Estou aqui Capiada Asegure um perímetro Passou alto? Sem visual A viada se escondei, eu vou te achar A variação Resolveu alguma coisa? Tudo limpo É Você tem visual? Sem visual, dual Limpa aquela área Positivo Eu vou te achar Tem comunicação? Não escuta, pode falar Relatório Nada aqui Não tem nada Esses merdas Mandando supressão Cole Porra, onde é que eles estão? Ah, eles não estão aqui Tem visual Só podem estar de perto Não deixem ninguém escapar Cole Para lá, procura para lá Eu vou assegurar ali Entendido Onde é que eles estão? Filhos da puta O que você achou? Não é sinal deles Vá, vai assegurar Copiado Não dá Para esconder tudo muito o tempo Não adianta te esconder Eu vou te achar Cole Quanto? Status? Quieto aqui Copiado Actual, vá agora Nada ainda? Sem visual Eu vou te achar Achei ele Minha posição Atacando Outro Outro Ok Ok Vamos lá. Vamos lá.